Criadores do Big Brother apostam em reality show com youtubers de games É óbvio que isso quer dizer que eu e mais outros 15 youtubers vão ficar confinados em uma casa Certo? Durante alguns meses, durante 3 ou 4 meses Vocês vão votar aqui, vocês querem que eu... Não! Não é isso! Não é o Big Brother de youtubers, tá? Pra quem não viu, saiu ontem na UOL Jogos uma matéria sobre o LogBR ou Legends of Game em Brasil O vulgo é essa camiseta que eu estou usando aqui E o que é o Legends of Game em Brasil? Ele é um reality show, mas na real ele é um campeonato Ele é um campeonato reality show Por que eles chamam isso de reality show e não de campeonato? Talvez porque esteja muito mais... na minha cabeça, né? O campeonato, ele tá muito focado em quem vai ser o melhor daquele jogo ou daquilo, né? Então o foco do campeonato é quem vai vencer cada partida Enquanto o reality show, eu acho que ele tá muito mais envolvido com o relacionamento Com a reação, com como é quando as pessoas jogam, enfim Então eu acho que é por isso que eles chamam de reality show e não de campeonato Porque ele tá muito mais diretamente ligado à experiência que a gente vai ter Do que o campeonato Que eu acho que seria realmente uma disputa pra ver quem é o melhor de algo, sabe? O Legends of Game em Brasil, ele é muito além disso Eu não sei até onde eu posso falar Então eu tenho que tomar muito cuidado Porque obviamente tem um contrato do qual eu assino Que eu não posso falar sobre as coisas Por exemplo, lançar spoiler dos resultados ou coisa do tipo Porque a gente já gravou bastante coisa Não gravamos tudo ainda, mas gravamos bastante coisa Então a gente já sabe bastante do desenrolar, né? Da coisa Mas a gente não pode trazer esse tipo de informação pra vocês, tá? Se você quer entender o Legends of Game em Brasil Eu vou dar uma explicada muito rápida A gente vai jogar, eu contratei os grupos, né? De youtubers, só pra você ter uma noção Quem vai participar do campeonato É... Vilhena Funk, Terror, Ted, Fênix, Cossiello O Alan, o BRKS Edu, o Spock, o Zigueirinha O Authentic, o Damiani, o Leão, o Coelho, a Nenha e o Nenho E eu, são 16 participantes O Castanhari, ele fica responsável pelos bastidores, né? Pela parte background ali, além dos jogos A gente vai disputar entre nós E vocês podem torcer, isso que é mais legal, né? O Legends of Game é realmente uma estrutura muito foda E quando o pessoal da UOL Jogos colocou, né? Criadores do Big Brother apostam em reality show, né? Eles não colocaram realmente que ia ser um reality show de confinamento e tal E eles destacaram criadores do Big Brother Porque é como as pessoas normalmente conhecem a Indemol E a Indemol é que foi responsável pela produção desse campeonato Ou desse reality show, né? O reality show de cada um E a Indemol tem uma estrutura incrível Então eu vi algumas pessoas falando Ah, não, eu odeio o Big Brother, vai ser uma porcaria Não, mano, tá incrível É sério Foi incrível As gravações ficaram incríveis A gente teve uma prévia, mais ou menos E se você quer saber como que vai ser Eu vou deixar um link aí no topo da descrição Que é do canal Daqui a pouquinho já vai começar os primeiros Ó, ele estreia no dia 29 de outubro Até bom que eu fale um pouco antes aqui Porque 29 eu vou estar viajando, como vocês sabem Mas entre, eu vou deixar um link aí no topo da descrição Que já tem o teaser E como vai funcionar, tá? E tem os grupos E tem algumas coisinhas já que vocês podem ver E aí tudo bem, eles podem falar Porque eu não sei o que eu posso falar Eu sei o que eles podem falar Então, entra no canal dos caras Vai estar aí no topo da descrição Do Legend of Gaming Brasil Foi muito foda A Indemol é uma puta empresa E tem uma produção incrível Incrível, incrível É levar o YouTube a outro nível, sabe? A produção disso foi incrível A equipe de produção deles foi muito foda As gravações foram extremamente divertidas Eu sei que vocês vão gostar pra caralho Vocês viram meus vlogs Eu falando sobre como foi, né? As madrugadas, eu meia cansado e tal Mas valeu a pena Porque foi realmente extremamente divertido, tá? Eu tô tomando muito cuidado com cada palavra Como vocês sabem, eu não tenho muito roteiro, né? Eu tenho a ideia, eu penso Mas o que eu vou falar, eu falo Então eu tenho que tomar muito cuidado Pra não falar coisas das quais eu não posso falar Mas entre no canal dos caras, tá? E aí vocês vão entender exatamente A gente não vai ficar confinado numa casa Apesar de eu achar que isso ia ser bem legal Mas ia que da hora Um Big Brother de Youtubers, assim E aí toda a transmissão fosse feita Pelas nossas câmeras lá dentro Cada um mostra o que quiser, tá ligado? Isso é uma revolução no mundo dos reality shows Mas enfim, não é isso que vai acontecer dessa vez É mais um campeonato Mas eu acho que ele foge dos padrões do campeonato Então é um reality show E eu vou deixar, como eu falei O link aí no topo da descrição do canal Do Legends of Gaming Brasil E aí lá vocês podem ver o teaser Do campeonato E ter mais ou menos uma noção De como vai funcionar De como vai ser e tal E fiquem ansiosos Porque dia 29 de outubro estreia E aí toda terça e quinta vai ter jogos E eu tô muito Eu tô muito empolgado Eu tô muito ansioso Eu não vejo a hora de começar Porque realmente foi uma experiência Completamente diferente de tudo Que eu tô acostumado Mas foi extremamente divertido Eu acho que vocês vão gostar O público vai ser quem mais vai ganhar com isso Porque ficou excelente, sabe? Eu acho que a In The Mall e o Legends Vão ser um novo parágrafo na internet Gamer Brazuca, sabe? Foi realmente extremamente divertido Se vocês quiserem saber mais detalhes Tipo, ah, por que o youtuber tal Não tá participando Leia a matéria da UOL Jogos Que tá muito boa E lá eles explicam mais ou menos Por que algumas pessoas não puderam participar E é bom também frisar Que são 16 dos maiores youtubers Não são os 16 maiores, né? Muitas pessoas também confundiram isso Ah, esses caras aí não são os maiores Tem cara aí que faz mais visualização Mais inscrito E não é bem assim São 16 dos maiores Pessoas que realmente aí Que tem um relacionamento próximo Que estavam aqui no Brasil por causa da VGS Enfim, tem N motivos Pra essa galera for escolhida Se você quiser saber por que Algumas pessoas não foram escolhidas Tem aí no site da UOL Mas, por exemplo A Maleninha não conseguiu Por causa de algumas paradas contratuais O Zangado não conseguiu Porque ele não tinha agenda Então tem vários motivos Pra estar essa equipe que tá Mas foram pessoas sensacionais Eu amei a convivência Que eu tive com essa galera Essa convivência Esses meses de casa Mas foi muito foda Foi realmente muito divertido Vocês vão curtir pra caralho Vocês vão ver isso Que eu tô falando Quando começar a sair Beleza? Como eu falei O link tem na tua prescrição E tá lá que você vai entender melhor Tamo junto, molecada Um abraço do Patof Fui